Salve, salve galera, Thiago Santana por aqui Galera, hoje a gameplay é nada mais nada menos do que Call of Duty Black Ops 6 Ele está entre nós A gente vai jogar a campanha Eu geralmente jogo só a campanha rapaziada Então a gente vai jogar a campanha No momento estou jogando aqui o Call of Duty Black Ops no Xbox Series X para testar né Mas lembrando que quando a gente for fazer a live A gente vai fazer no PC A gente já vai poder testar as duas plataformas né O console e o PC E fazer aquela primeira parte junto com as primeiras impressões, beleza? Bora começar aqui então Já deixei tudo sal certinho até para fazer um vídeo mais dinâmico, mais rápido O Bispo pega a torre Então a gente vai começar por essa parte A gente vai começar no modo desgraceiro A gente morre bastante, mas né É assim mesmo Eu jogo o mouse e teclado né Mesmo no Xbox Series Inúmeras nojivas americanas e soviéticas foram eliminadas E a terceira era do desalvamento nuclear começou A senhora era... Vamos seguir o plano e vamos conseguir Ninguém vai parar agora E não podem a virtude A operação Desert Storm está funcionando Eu acho que vai ser o primeiro Black Ops que eu vou jogar, tá rapaziada Eu nesse mundo mais moderno do Off Duty O som zero à esquerda, mas eu gosto bastante Desobedeceu uma ordem direta, Sr. Marshall A operação já estava comprometida Com todo o respeito, o senhor não estava lá E o grupo que comprometeu vocês, o Panteão Tem certeza que eram eles? Foi como o Alau chamou eles Quando você vai falar o que está realmente rolando aqui? Eu que faço as perguntas, Sr. Woods Senhor, se leu o meu relatório Eu li o relatório, Sra. Harrell Tem parte que é difícil de acreditar É por isso que a gente vai discutir tudo, de novo Mas dessa vez Quero ouvir tudo do Marshall Desde o começo A gente estava perto da fronteira do Iraque e Quad Time pequeno, só eu As cutscenes são fodas, né, velho? Absurdo O Alau está bem adiantado Quem lhe vai encontrar não vai esperar muito Não, não se for um traficante Mas é certo que o Alau está pagando uma grana para sair do Oriente Médio Não que isso importe muito Ele vai com a gente Outlaw 42, estamos vendo o comboio Marcando o alvo, desligo Ok, certo, alvo confirmado Aguardo confirmação, desligo F117, né? Outlaw 42, fogo liberado Desligo Vamos pegar ele Copiado Atacado agora Agora a cobra vai fumar Assim a esc như F117, né? esse Atax 阪 Ela é Maki 10 Atacado agora Essa é uma Ele tá bem no meio do comboio Por que que tá azul aqui? É assim mesmo? Tá dando algum problema aqui E agora? É assim mesmo? Será que eu ativei algum modo Aqueles modos acessibilidade? Deixa eu ver aqui Não, não tem filtro de cor Ah, eu já sei Nossa, é isso aqui É? Não tem pior aqui não, hein? Caraca, que estranho, cara Vou olhar de novo Se não é aquilo ali Já tá aqui um negócio sem querer aqui É o Pinas? Caraca, o gráfico tá bem bonito, hein? O gráfico tá bem bonito mesmo Espera voltar Os caras tão atirando forte, hein? A gente tem que achar o SUV preto Se protege nos veículos Tô vendo o SUV do Alaui no meio da estrada Com você Oh, caraca, o caralho O caralho O caralho Tem um negócio aqui Fica calmo Ninguém vai te machucar Se ia E nosso trato Trato? Sente nada Pra onde você ia? Corrar a mentira Seu amigo tava me levando De quem você é? Ihhh O jogo tá bem bonito Bem bonito, rapaz Bem bonito Vê se vai rodar no meu PC Do nada Olha só Sim, senhor Mas com o tempo Que nós tínhamos disponível Foi o que eu pensei Eu até esperava isso de você Mas não de você Senhor O nosso objetivo Era pegar o Alaui Do jeito que fosse necessário Ah, eu sei disso Então qual é a sua explicação Pra ele ter parado Num necrotério e a coisa ficou é complicado muito bonito véi e é essa gente o panteão é formado por ex-operadores europeus e americanos eu não sei quem é o líder estão bloqueando a extração vamos chamar repostos a roda de equipamento equipe troca itens para personalizar seu armamento patch 3 para abrir a roda de equipamento e equipe itens eletrois, táticos ou de suporte apertar e segurar ele quer que eu equipe alguma coisa deixa eu deixar na granada mesmo e aí 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 e agora vai vamos avançar E aí e já caí já É, esse modo veterano é triste Tem um sniper ali O que é o 3? Ah tá, o 3 é a mochila Matei, eu acho que ele, não sei se era um sniper ou se era alguém com mira laser Arbustos Arbustos Caraca Caraca Caraca, é muito tenso né cara, os jogos do... as campanhas do Call of Duty são sempre muito tensas velho Caraca, ta um espetáculo isso aqui Só se preocupa em não atrapalhar a gente Agente alvo fácil aqui embaixo O pandeão pode acabar com a gente Opa 105 munições Opa Vamos metralhar eles lá em cima Vocês podem tá levando a gente pra uma embolgada É o único caminho Imagina se essa granada ali ó, tivesse pegando em algum amigo, ta ligado? E ia ficar travado nessa granada ali Isso acontece muito Só se preocupa em não atrapalhar a gente Vou achar uma proteção aqui Achei Achei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ui Tá maluco? Ah, eu tenho que matar esse cara do míssil ali, velho Cara, o jogo tá... Tá um espetáculo, tá um espetáculo mesmo Esperar um pouquinho Aqui Vocês tem que me ajudar aí também, porra Com eu mesma te mato Hum... Vamos ver agora Ixi Caraca, que jogo bonito, velho Ih Sim, pirilho, né Você não é o Russell Ether É o autor da CIA Você tá foragido aqui por dois meses? Marshall, hã? Mais uma do Woods Pode pegar leve, cara Não vou fazer nada Jane Você matou um alvo de alto valor a sangue frio E colocou a segurança nacional em risco O Alawi não podia cair nas mãos do panteão Ou de Langley A CIA Tá comprometida Mas não sou eu Só vou levar a culpa Você espera que a gente acredite? Aí, Jane, quer aquela boca desse cara pra mim? Sim Peraí Deu uma mensagem pro Woods É Fala Que o Bispo pega a torre Que porra isso significa? Para de ir Entra aí Ixi Tá aí uma parte Quer ver como eu não vou passar dessa parte Essas partes de perseguição Ah não, peraí Não tem como fugir dele Derrubar ele Pergunta se ele comprou no mossa queijo Tô tentando Acerta aí que ele comprou o foguete logo Não tem como fugir dele Não tem como fugir dele Dria tentando Acerta aí que o foguete logo Acerta aí que o foguete logo Muito bom, velho. Surreal, rapaziada. Tá rodando super bem no Series X, hein? Super bem mesmo. Russell Adler, o infiltrado que nos traiu no Panamá. O responsável pela sua atual situação, Sr. Woods. Só fui eu falar, parece que na cutscene os FPS são um pouquinho mais baixos, né? Não sei se vocês estão com essa impressão também. Algumas partes. Nenhuma. Então tá. Segundo a Hero e o relatório, e a retenção de informações críticas sobre o Russell Adler, o seu time está suspenso. Tá falando sério? Pela merda. E você, Sra. Harold, eu vou olhar você de muito, muito perto. Olha só, a gente não fala russo agora por causa de gente como eu e o Adler. A Guerra Fria acabou, Sr. Woods. E isso faz de você e o Russell Adler os últimos pistoleiros globais de uma era. O louco. Você teve a refletir bem sobre isso. Dispensados. Tem um outro Call of Duty que esse Adler fez alguma cagada também, né? Pro meu escritório agora. Eu aconselho você a largar isso de mão, Marshall. Nananina não. Admirando o seu trabalho? Achei que ia jogar fora. Nem toda lembrança precisa ser ruim. Muito falta o gráfico. Harold, por que a gente está aqui? Porque vocês sabem de algo. Vão me falar o que estão tramando? Estão precisando de umas férias com as crianças. Você sabe. Talvez viajar por aí para refletir um pouco. Olha, eu vou cobrir vocês do meu lado como eu puder. Mas se der problema, de novo, é com vocês. copiado. Te devo uma. Uma? É, toma 12. Faz um favor, Troy. Tenta não se matar. Vou pensar no seu caso. Bispo toma a torre. É claro que Woods entendeu tudo. Wedler apontou o lugar. O Mar Negro. Segundo Woods, 15 anos atrás, ele e Wedler descobriram um abrigo abandonado da KGB na Bulgária. uma tal de... torre. Ano passado, antes do Wedler sumir, ele estava seguindo os rumores de um grupo paramilitar perigoso que estava recebendo ordens de dentro da CIA. Ele acreditava que o Panteão estava criando um novo tipo de arma com planos de fazer uma coisa que o mundo nunca tinha visto. Mas quem diria, logo apareceram coisas incriminando o próprio Wedler e ele fugiu. para esse lugar. O que a gente achou aqui nos dois últimos dias mudou tudo completamente. Agora eu me pergunto no que eu acreditei do Wedler, do Livingstone e da própria CIA. Vai ter esconderijo, hein? Não sei se é uma boa cortar contato com a Jane. Woods pode estar certo sobre o valor dela lá dentro, mas ela vai pintar um alvo nas costas se o Lenny souber de tudo. Por isso o Wedler queria a gente ir aqui. para parar o Panteão antes de que ataquem. Woods acha que a gente precisa resgatar ele. E não vai ser fácil. Mas o Wedler deixou um nome para a gente. Pelo menos é um começo. galera, então aqui a gente encerra a nossa gameplay que aqui já vai começar uma segunda fase. lembrando que a próxima gameplay que eu vou fazer já vai ser no PC, né? A gente vai poder ver como é que vai ser aquela primeira parte toda. Eu vou jogar desde o início de novo no PC. Então vai dar para ter uma... até fazer uma comparação, né? No PC eu vou jogar numa 4070 Ti. Processador i9 e tal. vai ser bem legal também. E provavelmente o resto da campanha eu vou fazer toda no PC, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do jogo. Muito mesmo. Olha só isso aqui, velho. O jogo está muito bonito. Está rodando super bem. O jogo está muito bom mesmo. Está rodando super bem no Xbox Series X. A gente está jogando 4K a 60fps. Está rodando super bem. Espero que tenham gostado da live. Aguardem ele. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho até para ver quando a gente vai começar a nossa live aí no horário da tarde para jogar a campanha de novo no PC, beleza? Um grande abraço a todos. Deus abençoe vocês e até mais. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.